Vamos observar aqui os resultados da Gerdau, referentes a 30 de nove de 2024, 3T24. Vamos ver aí os números da empresa, começando aqui. Base anual, 3T23. Para o 3T24, a receita subiu 1,8% de 17B063.000 para 17B378.000. Ganho de 314.773.000. Lucro bruto recuou 7,7%, lucro operacional menos 11% e o lucro do período menos 14,8% de 1,581.000 para 1,347.000. Margem bruta recuou 1,54pp de 16,37% para 14,83%. Margem operacional recuou 1,76pp e a margem líquida menos 1,52pp de 9,27% para 7,75%. Então de positivo aí ganho de receita, mas olha aqui nas variações negativas e margem aí com variações negativas também. 2T24 para o 3T24, base sequencial trimestral, a receita ganhou 4,6%, lucro bruto 17,8% a mais, resultado operacional 30,9% a mais e o lucro do período 56,8% de 859.000 para 1,347.000. Muito bom. Margem bruta ganhou 1,67pp, margem operacional 2,46pp a mais e a margem líquida ganhou 2,58pp de 5,17% para 7,75%. Tudo certo aqui. Base sequencial trimestral e as observações aqui na base anual 3T23 para o 3T24. Vamos ver alguns detalhes aqui na DRE, resumida, do 3T23 para o 3T24, a receita ganhou 1,8% e os custos aumentaram 3,7%. Como eles fechou o resultado, lucro bruto 7,7% menor aí, apesar do ganho da receita, aumentam os custos aí, consumindo todo o resultado aí, a variação positiva. Fechou então o resultado bruto de 2,792.000 para 2,576.000, novamente com maiores custos. As despesas receitas operacionais, saldo negativo despesas, aumentaram 11,4%, então fechou um lucro operacional 11% menor, de 2,384.000 para 2,121.000. Redução de 262.673.000, então aí os custos e as despesas pesando, hein? E o resultado financeiro líquido aqui? Despesas financeiras, elas reduziram 32,4% de menos 477.753 para menos 322.792. Com isso tudo, fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro, 5,7% menor, de 1,906.000 para 1,798.000. Com o Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou o 3T23 com 1,592.000 para 1,356.000, redução de 14,8% aí no lucro, e atribuída aos sócios de 1,581.000 para 1,347.000, que também menos 14,8%. Vamos ver indicadores aqui, então. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 2,29. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 19,00. Estou utilizando a GGBR3 aqui. E o PL está em 8,30. Um PL ok aí, abaixo de 10, entre 5 e 10, ok. Só continuar aí crescendo receita e lucro para se manter aí, né? E torcer para a economia ajudar também. E o PSR está em 0,62. PSR ok aí, abaixo de 1. PVP 0,72. A ação está com desconto de 27,6%. Estamos pagando R$ 19,00 aqui novamente a GGBR3. Por uma ação que vale R$ 26,23. Então, PVP aqui abaixo de 1, desconto. PSR aqui relativamente baixo. E um PL aí, entre 5 e 10, ok, né? E o retorno sobre o patrimônio líquido está em 8,7%. O retorno é mais interessante. Eu acredito aí, ficaria em torno de 15%, mas ok, né? Vamos ver aqui. Valor de mercado, R$ 40,061.000. Com dividendos nos últimos 12 meses, 4,8%. E a alavancagem, considerando aqui, uma dívida líquida de R$ 3,701.000. Com resultado, o lucro operacional nos últimos 12 meses, R$ 7,385.000. Está em 0,5 aqui abaixo de 1, ok. Dívida líquida é menor do que o resultado operacional, tudo certo. E pelo patrimônio líquido em 6,7%, sendo uma dívida líquida de R$ 3,701.000. Com patrimônio líquido de R$ 55,294.000, tudo certo aqui. Vamos ver o gráfico aqui. Comecei em 2024, lá nos R$ 17,58. E agora está aqui em R$ 19,10, acumulando alta de 8,65%. Agora aqui em 2024, observando um ano antes, ela estava em R$ 17,56. e está ganhando 8,77% aí. O mercado um pouco animado com os resultados. Vamos ver mais números aqui. Do 3T23 para o 4T23, a receita recuou 13,8% de R$ 17,063.000 para R$ 14,715.000. E o lucro recuou 63,5% de R$ 1,582.000 para R$ 577.945. A margem aqui caiu bastante, R$ 9,3 para 3,9%. Aqui no T24, a receita subiu 10,2% para R$ 16,210.000. E o lucro subiu bastante aqui, para R$ 2,043.000, ganhou 253%. No 2T24, a receita subiu 2,5% para R$ 16,615.000. E o lucro aqui reduziu 58% para R$ 859.110. E aí já observamos 2T24 para o 3T24. Então aqui, três aí, trimestres seguidos aí, estamos observando que a receita vem ganhando. Muito bom, interessante. Vamos ver acumulado aqui, nove meses, de janeiro até 30 de setembro de 2023 e 2024. A receita aqui vem acumulando baixa, hein? Menos 7,4% de R$ 54.200 para R$ 50.204. E o lucro também vem acumulando baixa de R$ 38,6% de R$ 6.923.000 para R$ 4.250.000. E a margem também aqui de R$ 12,8 para R$ 8,5%. Então aqui, atenção aqui, né? Estamos observando acumulado aí, está um pouco desfavorável. Vamos ver os últimos 12 meses também aqui no acumulado. 2023, aqui os últimos 12 meses, últimos quatro trimestres. A receita vem acumulando baixa de R$ 5,8% de R$ 68.916.000 para R$ 64.919.000. E o lucro baixa de R$ 35,6% de R$ 7.501.000 para R$ 4.828.000. A margem aqui de R$ 10,9% para R$ 7,4%. Então, apesar aí dos números positivos, nós estamos observando aqui, receita aí ganhando. Esperamos aí que seja realmente uma recuperação. É da economia de forma geral, né? Com bons indicadores aqui. Porém, prestar atenção aqui nessa tendência, nesse acúmulo negativo aqui nos últimos 12 meses. E também o que nós observamos nos nove meses. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.